Então vamos lá pessoal, Marinho Garaz 113, mostrar pra vocês alguns procedimentos que a gente aplicou aqui nesse carro pra chegar na conclusão do diagnóstico, certo? Então vamos lá, esse carro chegou, o cliente questionava sobre... Vê se desligou o ar aí mesmo, já é uma vez ligado o meu cliente O cliente chegou questionando Consumo E o que a gente fez? Colocou o carro pra ver, tem uns barulhos Ontem eu perdi uma boa parte da tarde pra descobrir o barulho Tem um barulho bem forte vindo do alternador nesse carro Mas não é isso que tá fazendo o carro consumir Porque nós estamos acompanhando a carga, tanto por tensão como por corrente E a gente tá tendo uma carga tranquila aí, certo? Então vamos começar o procedimento de aminose Qual a primeira coisa que a gente fez? Vamos aqui, ó Colocamos o scanner E vamos ler algumas... Vamos ler alguns dados aqui que é interessante pra nós É Pressão barométrica Tranquilo Marcha lenta do carro estável Teor de algo 41% Eu tirei ali o combustível que tem a gasolina Porém, né, não tem como a gente afirmar que hoje em dia você sabe o que os postos estão fazendo, né Se você entrar num posto e o cara te chamar com a bomba Se você for abastecido com gasolina Certamente aquela bomba ali, aquela gasolina está batizada Porque como os carros são um flex O cara pode enfiar algo pra gasolina enquanto ele quiser Se ele abastecido seu carro com gasolina Falar que a gasolina enche de água O seu carro vai dar de um jeito que o seu carro é flex Então, tem 41% Então, está bem próximo da gasolina, tá Só que o carro não apresenta problema de pegada Não falha, não está andando bem Está tudo beleza O problema é só o consumo Certo? Então, a gente descartou, possivelmente, algum problema de combustível Né Aí a gente veio aqui, ó Vamos acompanhar as sondas, né A sonda 1 trabalhando direitinho A sonda 2 trabalhando menos, mas trabalhando, né Quando acelerar, ela estabiliza Então, já vimos que o catalisador também está bom Certo? Depois, o que a gente veio ver aqui, ó O ponto de ignição, tá De 4 a 12 Ele permanece estável com os picos aqui Achei meio estranho de momento Mas deixei o pautorado Ciclo de serviço Outra coisa que a gente fez aqui, ó Eu vim aqui no ajuste a longo prazo Menos 3 Próximo do ideal Que a gente sabe que é de menos 5 a 5 Certo? Vim Também No curto prazo Próximo de 0 E menos 3 Menos 1 1, 2, 3 Também ideal Então, eliminamos o problema da válvula Ele até trouxe a válvula ali Mas a válvula não está furada Tá? O barulho que eu escutei lá É o barulho do alternador Beleza? E no geral aí Está tudo perfeito Bom Não achamos nada no scanner Nenhum erro na memória de avaria Viemos aqui Colocamos Uma lonte de combustível Beleza? Colocamos uma lonte Temos pressão e vazão Boas Um pouco baixa, né? Abaixo de 100 Esse carro trabalha acima de 100 Bastante Mas está Aceitável Não é isso que está causando consumo Tá certo? Continuando Passa a passo Diagnóstico Quando a gente fala Não pular o passo a passo É isso Bom O carro não falha Não apresenta nada Só problema de consumo O que que é? Escutando o barulho de carga Detalhe Quando a gente foi colocar o manômetro lá Eu já percebi que o filtro é o diabo do dado Então já fiquei Já deu aquele susto na gente Já tem coisa errada Ah, vim aqui Eu percebi que Né? A gente tem um forca-gato Uns furos aqui, ó Estão acreditando Mexendo na correia Acreditamos Beleza? Vimos? Cochinho novo Beleza? Observação Tinta observação Vamos para o próximo passo Põe lá Põe lá Vamos Aí vamos pegar secundário Vê se não tem encurtamento O que eu não havia fez aqui Lembrando A gente está com o Hantec aqui Lembrando que isso aqui Deixa eu já mostrar Que todo mundo me pergunta Isso aqui É um sensor de rotação É o 0, 261, 210, 128 Ah, cabinho Terminal Tá? Beleza? Isso aqui é para você pegar encurtamento Não adianta você tentar analisar Esses valores Quando você tem sensor de rotação Essas coisas Por quê? Porque você não tem o parâmetro claro Porque essa bobina não foi feita Para ser pego secundário No corpo O rolamento do secundário dela Está no charutinho dela ali Não está em cima Então não adianta Que não tem como você pegar Por isso que o FSA não pega Por isso que o Raven não pega Por quê? Porque ali não é para ter secundário O secundário está no corpo Para ter um diagnóstico preciso Com análise de tensão Tempo de centelho Essas coisas Você tem que retirar a bobina E colocar o cabo de ferramenta Não preciso mais explicar isso Aqui a gente vai pegar encurtamento E alguma anomalia Desterplante do sinal Não achamos nada Próximo Não achamos nada O importante é sempre colocar No mesmo lugar Não achamos nada Próximo Não achamos nada Beleza Olha lá Leva para isso Olha lá Volcou normal Viu? Um pouquinho Você arrastou para cá Você vai no outro Sempre do mesmo ponto Tá bom Como eu escutei o barulho Do meu alternador Colocamos um multímetro 13.2 de carga Está Colocamos a pinça perimétrica Aqui Para ver se a gente Tinha um excesso de corrente Não tínhamos nada de corrente 3 amperes Aí Perfeito Como manda o figurino Deixa eu só ajustar Aqui Olha lá Tá Coisa de 6 amperes Então beleza Não achamos nada O alternador Está bom Está com o ruído Mas não é o causador Do problema Observação Já vi que o filtro Que está lá É filtro carniça Supostamente O filtro daqui Também é outra carniça Pelo estado geral Do carro A gente percebe Que a manutenção Está um pouquinho Fora do dia Porém Eu tenho um forca gato Como eu expliquei No começo do vídeo E tenho um forca ali Um pouquinho O que nós tivemos Dottorie Ciclopédia Dottorie Não tem discussão Nenhuma Carro Ciclonismo Fase Rotação Aí a gente Vem aqui Dente Dente grande Dente pequeno Do rotação Certo A Ele me fala Aqui Que o A Sensor de rotação Do motor O B Sensor de fase De missão E o C Sensor de fase Escape Pegamos aqui Pegamos aqui Vê se não vai dar reflexo Aqui Antes de começar Continuar filmando Pegamos aqui Certo Não está dando reflexo Não Está dando um pouco Aqui Dourou Dá luz aí Deixa eu pôr ele Mais para trás Um pouco Ver lá Se vai pegar É o nome Deixar ele mais reto Aqui é o ponto Que ele não carga Tá Depois eu vou soltar O sinal E pauso de novo Só para o vídeo Ficar mais didático Pegamos Suspeitamos Falamos Poxa Tensão de bateria Está boa Carga dá boa Alternador está com barulho Realmente Então vamos ver Se tem um problema De carga Não achamos Está com barulho Não sabemos o que é Mas tem lá Um filtro Suspeito Mas pressão e vazão Ok Secundário Ok Não tem como A gente analisar A vela ali Naquele desempenho Teria que desmontar De uma vez Que vai mexer Com a correia A gente desmonta E vê fisicamente A vela Bom Beleza Vamos ver O ciclonismo Chegamos aqui No ciclonismo A doutoria Fala aqui Para nós Está vendo Terceiro dente Antes do vão Da roda fônica Esse carinha aqui Esse carinha É a admissão Certo Terceiro dente No finalzinho Do terceiro dente Está vendo Vamos contar Daí para lá Um, dois, três No começo Do terceiro dente A gente vem aqui Está vendo Um, dois, três Beleza Bateu Admissão No ponto Aí ele nos fala Aqui Que o C É escape Está vendo Que o C É escape Certo Está falando Aqui C Sensor 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 Dois Escape Medida Entre o onze E o doze Ele pegou Só lá No terminal Do moda A gente pegou Direto no sensor Teste Foi realizado Com o varador De fase Instalado E conectado Como o meu Está ali Aí você vem Aqui Onde que dá Vamos olhar De novo Na fotinho Dele Primeiro Dente Da roda fônica Está vendo Onde o meu Está dando Depois do Segundo Dente Da roda fônica Está certo Fica aqui Depois do Segundo Dente Da roda fônica Então a gente Tem esse carro Um dente Um dente Um dente Fora de ponto No Somente No comando De escape É aquilo Que a gente Explica Tem vários Vídeos do Cruze No canal No youtube Lá a gente Explicando Se você For trocar Correia De qualquer Carro Ele tem Referência Na bobina Ele tem Referência Na polia Ele tem Referência No comando Porém Ele tem Trava na polia E trava No comando Se você For só Trocar Correia Você pode Trocar Correia Sem travar O comando Desde que você Não solte As polias A partir Do momento Que você Soltou As polias Você tem A necessidade De travar Os comandos É necessário Não é que você Pode ou não Tem que travar Soltou as polias Travou o comando Não soltou as polias Não precisa Travar o comando Ela precisa Travar as polias Tá Então aqui A gente tem Um carro Com um dente Fora Só no comando De escape Isso é o causador Do consumo Do carro Não sabemos Sabemos Que diagnosticamos E chegamos No primeiro Resultado No segundo É o primeiro Filtro desgraça Segundo Terceiro Segundo Manutenção Que você vê Que não está Em plenas condições Terceiro Comando de escape E o dente Fora de ponto Como que faz agora Marinho Agora Existe duas opções Ou o cliente autoriza A gente acertar O sincronismo do carro E aí vai entrar Correia Aí a gente já vai tirar Os bicos Já vai pôr Na máquina Já vai testar Porque já vai estar Metade do carro desmontado Vai soltar Dois parafusos Já vai pôr o bico Já vai limpar a borboleta Já vai fazer tudo Que tem que fazer De uma vez Que o carro Já vai estar desmontado Não Quero só pôr no ponto A gente só coloca no ponto Faciência Tá bom Mas fica a dica Para vocês aí Que quando você segue Não existe problema Que você não ache Desde que você Siga os procedimentos Passo a passo É isso Que o padrão G7 Está começando a implantar É esses passos Que a gente está Começando a gerar Boletins A gente já tem Dois boletins Prontos Tá Do padrão G7 Ele está sendo Distribuído Para os que já Estão cadastrados Não tem cadastro aberto Não deu 15 minutos Não tem cadastro aberto Não vai entrar ninguém Aí a gente manda Aí eles vão Começam O primeiro é Carro que não pega Carro que chega falhando Existe já Dois boletins Prontos Para você aplicar Isso No carro Quando chega Na sua oficina E nesses procedimentos Existem fotos E passos Que você tem que seguir Para chegar Na conclusão Tipo um Organograma Que chama Se não está conectado No carro Se não está conectado No carro Se quiser Vamos pausar Aqui Espera aí Deixa eu ver De novo O sinal Aqui Viu pessoal Porque eu não queria pausar Deixa eu botar Aqui na hora 14 minutos 14 minutos Então E já tem Pode desligar Já tem o organograma Pronto De dois procedimentos O terceiro procedimento É esse procedimento De carro Com consumo elevado Quais são as características E o que você tem que seguir No procedimento Valeu Então ele vai Para as oficinas As oficinas testam Os procedimentos Que a gente escreve E eles falam Marinho tem que mudar Tal coisa Marinho sim Em tal lugar Colocar tal coisa Fica melhor Volta tudo de novo A gente devolve Tudo de novo A gente refaz de novo Manda de novo Até ficar bom Isso é que o padrão G7 Quer pegar para vocês Procedimento E o passo a passo Do diagnóstico Valeu